e boa tarde a todos os seguidores do meu canal né tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês né já que vocês não pode vir aqui no mato eu levo até a casa de vocês de vídeo hoje vim recolocar né milho de novo na minha serva aqui é anteriormente postei aqueles vídeos né daquelas pacas é aqui nessa localzinho aqui que elas estão vindo aí tinha ficado uns caroços de manga é aqui né rapaz hoje eu cheguei as pacas não tinha mais como colocar comida para ela anterior comer os caroços de manga tudo vou até mostrar pra vocês as imagens de quem não conhece o comido de paca né o comido de paca é bem conhecido a manga sempre ela vai abrir o caroço da manga do lado da da barriga da manga não nas costas ou no bico no mês eu acho que com a estrada fruta ela só começa a comer no no bico né e sempre é conhecido porque ela deixa o a marquinha dos dentes aí eu não tinha vindo colocar comida antes o motivo que tá chovendo muito aqui né aí não tinha como eu eu vim aqui porque tem um riozinho que atravessa aqui e aí a água fica do lado de outro né e aqui é um local que tem sucuri tem outros bichos e a gente pode vir andar dentro d'água e ser atacado né eu vou mostrar que o riozinho aqui que eu atravesso né atravessa aqui para botar a comida para as pacas aqui aqui ó aqui nesse local aqui tudo é marca da água tá ali ali ó pode olhar que tem água ali ó aí eu não tinha vindo mais colocar a comida por causa que aqui ó eu atravesso aqui ó que por cima tá vendo ó aí está aqui em estudo fica tudo cheio aqui é o riozinho né né é a beira do riozinho também ó olhadinha na água aí e aí hoje eu vim colocar a comida aqui de volta só que eu não trouxe a câmara o motivo que tá faltando aqui ó eu compreendo pilha né eu comprei painelzinho solar pela alicepress vamos ver se funciona né se funcionar fica achou de bola ele vem por três metros e meio de cabo né mesmo que a cama fica embaixo mas é 3 metros dá para a gente cortar uma vara e colocar o painel no sol para poder abastecer uma bateria né de limpeza que vem dele agora eu vou mostrar para vocês aqui caroço de manga já tá o baquitinho né a paca já que não tinha o milho elas comeram tá vendo ó já tomar tinha ficado e ó ó comeram tá bem isso daqui ficou tudo cheio dentro de água e d'água vocês deve no vídeo anteriormente os macacos dentro da água caçando milho ó que a paca ó tudo comida da paca ó já tava isso que tinha sobrado ela não tava querendo comer ó a distância que tá ó tá vendo ó isso daqui é com comida de paca é comido de paca conhecido mas aqui ó dois aqui ó e outro tá bom de paca aqui cara engraçado esse tem bastante aqui ó eu falei ó tá vendo ó aqui ó dente a marca do dente dela e se eu também pode perceber ó tá vendo ó ela primeiro comer aqui depois comer aqui ó ó aqui ó mais aqui ó esse daqui ó como é que tá ó tá vendo ó o bagaceirozinho aqui no chão esse daqui é comido de paca aí eu já coloquei o milho aqui ó o milhozinho aí de novo queria agradecer a todos que estão inscritos né pela presença graças a deus tá dando as visualizações no canal não tô ganhando nada com isso ainda né peço ajuda de vocês aí né que gostam de assistir esse tipo de conteúdo se inscreva deixe seu like indica para aqueles amigos que gostam né não tem coisa melhor de que a gente propor alegria e felicidade para os outros vídeos né ó e esse buraco aqui provavelmente tá morando algum bicho aqui ó depois eu vou até colocar a câmera aqui para ver o que que tá ó movimentando esse dia aqui será que as pacas e também é um rastro de onças aqui agora né do dia pra cá começou a dar uma manzão, provavelmente se as pacas começaram a voltar aqui a comer elas vão querer pegar as pacas, já pensou nós filmar uma onça atacando uma paca isso vai ser top demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vou mostrar aqui um pouco da mata pra vocês em seguida deste vídeo, eu vou colocar o vídeo de uma sucuri se alimentando de um pato ontem, não foi eu que gravei, foi um colega meu mas eu vou, ele me autorizou a colocar o vídeo, vou colocar esses vídeos aí, três vídeos anteriores, não foi da minha câmera, foi ele que me passou mas também com autorização dele, coloquei o vídeo ontem de uma anta filmada na visão noturna lembrando também que não foi abatido o animal mata top aqui, finalzinho de aqui no sábado, final de semana mata top demais aí daqui uns dois, três dias eu vou comprar as pilhas de novo e vou colocar a câmera aí pra ver se as pacas eu volto mas tenho certeza que elas volto, porque elas comeram os caros de manga elas comeram os jatobais que ficaram e também vamos tentar pegar as imagens da onça aí gente, como o mato aqui é top top mesmo um carreiro aqui, tá vendo? na medida das filmagens, as pacas vieram desse lado aqui, ó vieram desse lado aqui esse mato, pelas filmagens anteriores, tem umas pacas ainda, graças a Deus, né? sempre preservar a natureza, né? eu acho que a pessoa que caça consciente respeitando o período de nascimento de procriação dos animais sempre vai ter sempre não vai entrar extinção nenhuma espécie agora quando a pessoa não respeita, né? eu gosto de caçar mas sempre eu tento entender, né? o período de procriação pra não poder respeitar, né? mesmo, né? agora tá com uns quase um ano que eu não caçei mais tô parado tô só fazendo esses vídeos e também não pretendo, né? caçar tão cedo essa essa servo que eu faço aqui é mesmo só pra observar, né? olha aqui, ó mais uma vez aqui e daqui uns 2, 3 dias eu venho colocar a câmera aqui sei que macaco vai dar muito amanhã mesmo eles acham vou finalizar o vídeo pela aqui é pedir também aí quem assistiu o vídeo, né? se inscreva deixe seu like compartilhe com os amigos quiser dar alguma sugestão, né? peço desculpa também pelas filmagens que é no celular eu faço vídeo no celular, né? porque eu não tenho ainda não comprei a câmera condição um pouco queria compartilhar também aqui uma mais um sonho realizado, né? que eu realizei ontem, né? tava fazendo aula da minha habilitação, né? categoria D graças a Deus fui aprovado ontem agora eu só falo esperar receber queria compartilhar minha alegria com vocês, né? tá bem que eu sei que vocês passam energia positiva pra mim eu queria passar energia positiva pra vocês também deixar um recado aqui também quem sempre sonha, né? nunca desistir do seu sonho que um dia você realize ele é não baixar a cabeça pra nada que lhe atrapalhar tá ok, gente? obrigado boa tarde pra todos, né? quem assistiu o vídeo boa noite e quem assistiu o vídeo à tarde boa tarde pra quem assistiu de manhã um bom dia fico com Deus agradeço pra permanência, né? esses 145 que estão inscritos, né? e alguns amigos meus que estão indicando meu canal aí tchau, obrigado e até mais fico com Deus um fragante aí caçando jeito de engolir o bicho agora pegou de jeito dá a mão a torcida agora vai e vai dar uns 2, 3 metros mais ou menos só a torcida a torcida a torcida Obrigado.